Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um guerra, a mais um dia que nunca acabam as guerras, junto com meus amigos aqui. E é o seguinte, galera, hoje vai ser um guerra que eu já vou logo começando pra vocês, tá? Pra depois alguém não vir, nossa, mas Adam sempre atualiza, e o Inês sempre tá preparado, né? Pra vocês não falarem isso, que eu tô ligado, vocês sempre me falam essa merda aí, e falam também no vídeo de vocês isso aí, pra tentar me difamar. Mas é o seguinte, é, eu sei que é verdade. E consegue, hein? E consegue, hein? Eu nunca falei nada. Querendo ou não, eu sou tipo um Batman, mano, eu tô sempre com preparo. Essa é a diferença. Meu Deus do céu. Então, é o seguinte, mano, hoje aqui é um guerra de Tokyo Revengers, um novo guerra de Tokyo Revengers. A gente tá usando a primeira versão da Adam, ela vai atualizar ainda bastante, ainda vão ter muitas coisas. Meu Deus. Ele tá parecendo um zumbi, velho. Beleza. É o Decibe, continue, né? Enfim, e nesse guerra aqui vai ser válido tudo. Então, por ser Tokyo Revengers, cara, vocês podem até criar a gang de vocês, tá ligado? Qualquer pessoa pode criar... Oi, 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 oi. Vou pegar vidro pra vocês aqui, ó. Vidro pra cada um. Pra que vidro, mano? Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu. Mano, eu queria ver se tivesse dropado o cap e se ele ia fazer essa mesma coisa. Mas é claro, você acha que eu vou fazer aqui. Não, meu Deus. Então, bom, boa sorte a todos vocês e é isso. Oi, né? Minha gang já tá feita, se liga. Ninguém liga pra sua gang. Tchau. Falou, meu Deus. Falou, hein? Falou, falou, rapaziada. Caraca, rapaziada. Estamos em mais um Guerra. E hoje é um Guerra de Tokyo Revengers, galera. Sim, então se você gosta de guerra, já deixa seu like, que isso aí me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando três vídeos por dia, galera. Meio dia, quatro horas da tarde, sete horas da noite. E, rapaziada, tem um problema, mano. Essa Adol eu não conheço. É o primeiro Guerra que eu tô jogando que eu não conheço a Adol. Então eu vou ter que, tipo, pedir muita ajuda de vocês. Muito, 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 muito. Porque essa Adol é antiga. E nessa época eu tava começando ainda meu canal. Eu não participava de nada. Então eu não conheço nada dessa Adol. Então, galera, velho, por favor, me ajudem nessa Adol, beleza? Comentem aí os modos fortes, etc. Mas eu acho que os modos mais fortes vai ser do Mike, né, mano? Porque, pô, é o Mike. Tipo, pô, é o Mike, é o Mike, é o Mike. Ah, pão é bom, né, galera? Pão é bom. Depois eu vou deixar lá no baú do meio pão. Cara, vou fazer um portal do Nether, velho. Sem dúvida, mano. Vou fazer um portal do Nether, mano. Vocês vão falar, Crazy, por que você vai fazer um portal do Nether? Eu não vou saber responder, tá ligado? Mas eu vou fazer um portal do Nether, mano. Base no Nether, galera! Nossa, transcedi. Transcedi demais, galera. Transcedi muito. Nossa, velho. Caraca, mano, eu fui muito gênio, velho. Eu fui muito gênio. Depois os caras ficam reclamando. Ai, Crazy. Não, depois os caras não. Eu fico reclamando. Ai, não tive tempo pra farmar. Que é isso, que é aquilo. É claro que eu não vou ter tempo pra farmar. Porque eu vou estar no Nether, cara. Vamos. Um, dois, três, quatro. Aí vem um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aqui, ó. Mano, eu tô fazendo um Nether. Eu vou mostrar pro Nether. Calma. Ai, eu perdi meu fósforo. Calma. Eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder. Eu não posso perder, eu não posso perder. Meu Deus, que o chão não limpe. Que o chão não limpe. Cadê? Peguei. Nossa, nice. Beleza, deixa eu mostrar. Calma aí, calma aí. Ah, mano. Cara. Ah, ele tá ali. Mano, eu vou bater nele, eu vou bater nele, eu vou bater nele, só pra ele ver. Eu vou bater nele, eu vou bater nele, eu vou bater nele, eu vou bater nele. Olha aqui. Calma. Olha aqui. Eu vou mostrar pra ele aqui o negócio. Ah, ele não vai ver. Caraca, mano. Cara, eu queria mostrar pra ele, mas enfim, rapaziada. Mano, eu sou muito retardado mental. Eu tô no meio do guerra, indo pro Nether, galera. Tá, vamos parar de zoar, mano. Tá, vamos parar de zoar, vamos parar de zoar, galera. O que eu vou fazer? Eu vou deixar comida aqui, mano. É isso, eu vou deixar algumas poções de força e comida, mano. Deixar algumas de vida também. Beleza, vamos farmar, rapaziada. Eu tenho espada? Não, não tenho espada. Nada de espada? É, nada de espada. Bom, eu vou ter que farmar, então. Eu vou ter que farmar com picareta, galera. Putz, velho. Caraca. Bom, eu tô com azar, né? Eu comecei com azar essa guerra. Tá, tem uma espada ali. Mas a espada é de madeira, mano. Não vai servir pra muita coisa, mano. Ah, velho. Não vai servir pra muita coisa. Beleza, então eu vou ter que derrotar esses delinquentes aqui mesmo na picaretada, velho. Não, e aí? Não mata, não. Se você matar, eu vou perder minha poção. Se você matar, eu vou perder a poção. Beleza. Ai. Não, Minê. Não. Peguei, peguei, peguei. Peguei. Ai, velho. Esse cara queria roubar de mim o bagulho, mano. Nossa, esse cara querendo roubar o bagulho de mim. Vem, será que aqui tem alguma coisa? Não, não tem nada, velho. Nenhum minério, nem nada, mano. Bater na picareta é uma coisa muito triste, mano. Bater na picareta é uma coisa muito triste, mano. Para, para de correr. Beleza. Ai, o quê? O miserável acerta. Calma. Mais uma. Beleza. Mano, o miserável acerta, velho. Putz, mano. Ficar sem espada é horrível, galera. Sem espada é horrível, mano. Eu vou ter que arrumar uma espada, velho. Nem que eu minere, tá ligado? Nem que eu minere, mano. Mas ficar sem espada não dá, não. Nossa, vou morrer. Mano, eu tô um hit. Morri, sabia. Mano, sem espada não dá, galera. Nossa, velho. Que lixo, mano. Sem espada não dá, velho. Nossa. Bom, é melhor conhecer os craft, né? Antes de tudo. É melhor conhecer os craft, galera. Nossa, sem espada não dá, galera. Meu Deus, velho. Vamos ver aqui. Sem espada é tenso, mano. Tá. Vamos ver todos os modos que tem pra fazer. Ah, Tomã. Mike e Capitão. Precisa do Jake. Ah, precisa do Drac. Sub-Capitão. Meu Jesus. Tomã. Nossa, velho. Tá. Precisa de três desse. Ai, Jesus amado, velho. É muita coisa, velho. É muita, muita coisa. Mano, pelo menos tem um machadinho aqui, né, velho. Pô, o machadinho dá mais dano. Caraca, velho. Eu tive muito azar, galera. Muito, muito azar. Mano, coloca azar nisso, velho. Coloca, coloca azar nisso, velho. Oxi. O Drac. Deixa eu não dar, velho. Mano, olha isso. Cara, tem que fazer algo que ele para de me seguir, velho. Beleza. Aqui ele vai cair na água. Deixa eu ver. Ah, o Drac aqui, velho. Oxi, e aí, Drac, de boa? E aí, mano? Tranquilo. Você teve sorte nas luck? Mano, eu tive algumas, tá ligado? Eu não tive nada. Eu não peguei espada, não peguei armadura, não peguei nada. Vem! O quê? Eu acho que eu joguei minha cap fora. Mentira. Eu peguei quatro cap. E você jogou fora? Nossa. Nossa, Drac. Pra você ver, né, mano? Então, tem alguém ali. Cara. Então, Crazy, o que eu queria falar com você, velho? Olha o tecível ali. Ah. Cara, eu acho que eu vou pegar... Tranquilo, eu vou pegar a armadura dele pra mim. Vai matar ele? Lógico. Boa. Vou pegar as coisas dele pra mim. Ele tinha maçã. Mano, ele tinha maçã, velho. Ele tinha maçã? Tinha. Nice. Crazy, o que eu queria falar com você, velho? O quê? A série é de gangue. Sim. Alianças. Então, já pensou em fazer a sua? Cara. Você é o único cara que eu pensei assim em fazer, tá ligado? Porque, tipo assim, o Inei a gente sabe que ele não vai querer fazer com quase ninguém. Tá ligado. Sendo bem sincera, eu não sei ainda, cara. Tipo, sei lá. Tô começando agora. Vou ajudar aqui o Tecível. Eu queria falar com você pra gente ver isso no terceiro ou segundo EP. Tá ligado? E hoje ficar de boa pra gente pensar. Pode ser, cara. Beleza? Então, pensa aí. Vou atrás das minhas capas de volta, velho. E outra? Você tem algum modo? Nenhum, mano. Vai faltar uma coisa pra eu conseguir um modo. Mano, eu não consegui nada até agora, velho. Nada? Eu também não, velho. Tô com muito azar, mano. Caramba, é mó difícil, velho. Cara, não é nem questão de dificuldade. É porque, tipo, eu realmente não tive sorte. Eu não encontro mob. Nossa. E eu não tive sorte na Lucky. Eu não encontro no mob. Tem um Mike aqui, mas eu tenho certeza que eu morro pra ele, velho. Não, ele é forte. Ele é muito forte. Eu consegui derrotar um Mike só. Eu vou passar aqui, mas valeu, viu? É nóis, Drank. Tamo junto, velho. Bom, galera. Derrotei o Tessive. O Drank já veio atrás da minha amizade. Eu não sei. Vocês querem que eu feche a amizade com o Drank? Ou algo assim do tipo, rapaziada? Não sei. Sendo bem sincero, mano. Mas, bom. Eu não tenho modo. Se alguém com modo chegar, eu perco. Mas, se bem que falta quanto pra eu ter um modo, galera? É, falta um pouco, hein? Só vejo o Mike, mano. Cara, não é bom ficar perto do Spaw, velho. Eu tô sentindo que se eu ficar perto do Spaw, vai chegar alguém com modo e vai pay. Me levar, tá ligado? Então, mano. O esquema é eu ficar ligeiro com a Cap, mano. É eu ficar ligeiro com a Cap, tá ligado? Eu não posso entregar essa Cap. É a única que eu tenho. Então, tipo... É... Usar a Cap e derrotar, mano. Usar a Cap pra derrotar, mano. Deixa eu ver esse mano aqui. Eu te fui, né, mano? Será que ele é forte? Tá. Tô sem poção de... Tá, o Drankão morreu pro Khan. Eu tô sem poção, mano. Esse é o maior problema, tá ligado? Beleza. Vamos, vamos, vamos. Calma. Ai, não faz isso, zumbi. Assim você me lasca, zumbi. Pronto. Quanto ele deu? Mano, nada? Mano, ele me deu um. Ele só me deu um. Cara, isso que é osso, velho. Eu não quero ficar muito perto do meio, não. Ficar tomando cuidado com os NIC. A T-C... Ah, mano. A T-C faleceu, mano. Ah, galera, eu tive que levar o T-C, mano. Eu tô sem nada, velho. Ali foi quem foi mais esperto, tá ligado? Eu tive que levar ele. Ou levava ele, ou alguém ia me levar, mano. Era uma ou outra. Tá ligado? Isso aqui é um guerra, mano. Jovem de sobrevivência. Eu não tenho muita coisa no meu inventário também. Minha expulsão de força acabou. É, então agora... Agora eu me lasquei, velho. Agora eu me lasquei de verdade, velho. Caraca, mano. Eu vou um pouco mais pra longe, rapaziada. O bom que o mapa é bem grande, né? Nós estamos no mapa de Tokyo Revengers, mano. Ah, será que aqui tem moto? Caraca, velho. Que vontade, mano, de ter uma moto, velho. E vontade de achar mob também, né, mano? Porque, pô... Nenhum mob, velho. Caraca. Mano, mas, tipo, de verdade. Eu não sei mais nem onde eu tô, galera. Acho que se eu for voltar pro spawn, eu já até me perdi, cara. Ah! Mano, muito daorinha esse mapa de Tokyo Revengers, galera. Muito daorinha, mano. É, e eu não tenho nada, mano. Caraca, olha os mob, velho. Será que pra cá não nasce mob, mano? Será? Que pra cá não nasce mob, velho? Mano, é difícil. Pra cá tem mob, velho. Ah, mano. Eu não vou ficar vagando pelo mapa sem ter mob, né, velho? E aí, jogo? Me ajuda, velho. Por favor, jogo. Me ajuda, jogo. Na moral. O que tem esses bolos aqui? Ah, mano. E aí, joguinho? Me ajuda, jogo. Por favor, cara. Me ajuda. Cara, bom. Então, o Drank foi atrás de mim em reverso, mano. É, o NG deve estar com o modo, velho. Certeza. Eu tenho certeza. Bichão, ele é sortudo com pilhagem, fi. Sem pegar pilhagem, ele já deve estar com o modo, mano. Tipo, só eu tô aqui vacilando sem ter modo. Tá, eu acho que não morrer no primeiro episódio vai ser um privilégio, tá ligado? Então vai ser o quê? Torcer pra não me encontrar com alguém com o modo, mano. Ele não tem mais a poção de força que é o que salvava. Então vai ser não ser derrotado mesmo. Cara, mas não tá nascendo mais mob, mano. O que será, mano? Galera, eu achei o mob ali, velho. Meu Deus. Mano, depois de muito tempo andando, eu acho que eu achei o lugar que tá nascendo mob, mano. Caraca, velho. Mano, eu andei muito. Acho que eu tô uns 10 minutos andando, mano. Ah, tranquilo, eu tô com outro Mike. Eu acho que eu consigo derrotar o Mike agora que eu tô de armadura. Beleza, vamos derrotar esse delinquente aqui. O delinquente não vai arrumar muita coisa, não, velho. Espero, né? Beleza? É. O osso é que eles têm muita vida, tá ligado? Mas eles, tipo, não são tão bons assim no PVP. Tem mobs que são bons no PVP. Esses mobs aqui não são bons no PVP, não. Tá bem tranquilão. Vamos. Quanto ele dropa? Ele dropa... Mano, ele dropa bem pouquinho, né, galera? Esse é o que quebra, tá ligado, rapaziada? Ele dropa bem pouquinho, mano. Caraca, mano. Beleza. Ah, velho. Vamos lá. Aqui. Beleza, velho. Perco muito a crafting table, galera. Tenho que parar com isso também. Ficar perdendo a crafting table. Tá. Só de mais um, né? Pronto. Tenho três agora. Três. Beleza. Falta fazendo isso daqui. Falta... Mano, é derrotar mais dois mobs, velho. Derrotar mais dois mobs, eu fico de delinquente, galera. Mano, é derrotar dois mobs, velho. Cara, vem um mob por aqui, então eu acho que eu vou ficar por aqui, tá ligado? Aí eu vou botar, tipo, coisa de dois mobs, velho. Às vezes até um, mano. Às vezes de cinco, velho. É cinco que eu preciso fazer um delinquente? Eu vou fazer... Ah, essa já é mais difícil, hein? Mas nem tão... Nem tanto se eu tivesse pilhagem. É. Precisa de matar uns dois, três mobs, velho. No máximo. Ah, galera. Ah, ali tem mais um, velho. Cara, se eu pegar pilhagem no próximo episódio, eu vou estar muito feito. Muito feito mesmo. Acho que vai ser a melhor coisa do mundo. Vem cá. Vem, venha, delinquente. Tu não vai arrumar nada comigo, delinquente. Venha, delinquente. Venha, venha, venha. Beleza. Vai, delinquente. Vai, 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 delinquente. Vai de base. Saca o delinquente. Não resista. Beleza. Vamos ver quanto ele vai dropar. Vai, drop tudo de uma vez só. Vamos ver. Dropou um. Nossa. Ah, mano. Aí você fica meia hora esperando nascer um delinquente pra ele dropar um. Uma essência, galera. Uma essência, mano. Caraca, velho. Que isso. Nossa, aí não dá, galera. Aí, tipo, não... Cara, acho que esse, mano, eu tô com muito azar, assim, nesse começo de guerra, velho. É raro ter sorte no início de guerra, velho. Eu tenho sorte ao longo. Mas no início eu nunca começo bem, velho. Caraca, mano. Por que será que eu tenho tantos azar, assim? Ai. Fazer o que, né, rapaziada? Fazer o que? Agora a gente vai ficar procurando o delinquente. Se achar legal, se não achar F. Mas é praticamente isso, tá ligado? Mano, eu não acho delinquente, velho. Eu ando, eu ando, eu ando. Eu corro, eu corro, eu corro. E eu não acho, mano. Caraca, velho. Que merda, mano. Que merda, que merda. Eu queria, tipo, só ter o meu modo, mano. Mano, ficou faltando... É só pra conferir quantos faltam, velho. Vamos ver. Falta... Véi. Falta quatro, mano. Cara, era... Mano, coisa de dois delinquentes, tá ligado? Reverso foi morto por Ine, velho. O Ine deve estar de modo, velho. Certeza que o Ine está de modo, mano. Certeza que o Ine está de modo, velho. Não duvido nada, ele está de Mike, tá ligado? Galera, vocês comentam aí qual modo o Ine vai estar, mano. Por favor, velho. Comenta aí, velho. Drancão, põe morto por T-Cive. Ixi. Então, os caras estão como? Fazendo a play, é? Os caras estão tudo no PVP insano. Cara, esse aqui eu acho que ainda faz parte do mapa, né? Não é fora do mapa, não. Eu acho, espero que não seja. Cara, aonde eu vim parar, velho. Aonde eu vim parar, velho. Meu Deus do céu, mano. O Ine perguntando se eu sumir. Cara. Cara. Mano, eu falei que eu sou um perigo para a sociedade. Mano, é inacreditável, galera. Mano. Ai, velho. Ai, mano. Meu Deus, galera. Ai, velho. Mano, não é isso. Ele está achando que é modo, velho. Nossa, mano. Ele está achando que é modo, mano. Mano, eu queria muito que ele entendesse isso, velho. Nossa, mano. Eu vou falar. Eu só fiz... Meu Deus. Eu não sei onde eu estou. Esse é o problema. Mano. Ai, velho. Mano, muito bom isso, mano. Caraca, velho. Não tem uma lema ali, velho. Aonde eu estou, galera? Mano. Caraca, velho. Eu não sei onde eu estou, eu juro, velho. Eu juro que eu não sei onde eu estou. E eu juro que eu não fiz por maldade, velho. Eu estou muito perdido, velho. Eu estou com medo, mano. De eu nunca mais conseguir voltar para lá, velho. Mano, esse é o problema, mano. Eu estou com medo de eu nunca mais conseguir voltar para lá, mano. Galera, finalmente achei. Caraca, finalmente outro delinquente, velho. Meu Deus, mano. Finalmente, velho. Vamos lá. Mano, que ele me drop, vai. Que você me drop 3, mano. Ou 4. É 4 que eu preciso, né? Que você me drop 4, mano. Vamos. Vai, me dropa 4, velho. Me dropa 4, velho. Ah, está faltando um. Foi 3. Ficou faltando um, velho. Ah, galera. É. Não tem muita coisa para eu fazer, mano. Não tem muita coisa para eu fazer, galera. Caraca, mano. É. Não tem muita coisa para eu fazer. Mas é isso, rapaziada. Bom, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no botão de gostei. Eu me perdi nesse guerra. Eu peço desculpa pelo vídeo não ter ficado muito bom. Porque eu realmente me perdi, beleza? Eu estou muito perdido. E é isso, basicamente, galera. No próximo episódio, eu vou tentar me encontrar e achar mais um delinquente aí, beleza? Para estar conseguindo fazer minhas formas. E quem sabe aí, se Deus quiser, eu pego uma pilhagem, alguma capa, alguma coisa. Para ficar mais forte. Mas é isso, galera. Mano, eu sou o homem mais perdido do mundo. Valeu. Falou. E tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. E aí 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 E aí